Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha só o envelope laranjinha, mais um vídeo sobre cartão de crédito e o cartão que nós vamos falar hoje é sobre o cartão Inter, mas não é sobre o cartão do titular é sobre o cartão do adicional que acabou de chegar aqui e como sempre eu não perdi tempo eu vim aqui correndo mostrar para vocês e contar tudo como que foi, quanto tempo demorou para chegar até a minha casa se teve algum custo, se eu paguei alguma coisa para a imersão do cartão, se esse cartão vai ter anuidade eu vou te contar tudo sobre esse cartão adicional, então fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e se você que está me assistindo neste momento ainda não faz parte do canal corre e se inscreve para estar dando aquela focinha no canal se gostar do vídeo, deixa like, se tem alguma dúvida, comenta se você já é cliente do Banco Inter, comenta como é a sua experiência com o Banco Inter deixa aí nos comentários, que eu vou ler os comentários de vocês com muito carinho como que foi que eu fiz a solicitação do cartão adicional do Banco Inter? eu fui lá no aplicativo, é claro que sim, tem a opção de pedir cartão adicional e eu pedi e enfim, o cartão chegou tem algum custo? eu paguei algum valor para poder emitir o cartão, para o cartão chegar até a minha casa? foi cobrado alguma taxa? não gente, foi totalmente grátis não paguei nada para solicitar o cartão, o cartão chegou na minha casa totalmente grátis e esse cartão vai ter alguma anuidade, vai ter algum custo para o meu dependente estar usando esse cartão? não meus amores, não tem anuidade, não tem custo nenhum ele é totalmente grátis o seu dependente não vai pagar nada para ter esse cartão enquanto a fatura do cartão do dependente é uma fatura que é individual ou vai vir tudo na mesma fatura ali do titular? olha só pessoal, a fatura do titular e do dependente é única, é unificada o que o titular comprar e o que o dependente comprar vão vir tudo em uma única fatura porém, na fatura vem separando ali direitinho, né? cartão adicional e o número do cartão e as compras que o seu dependente ali fez portanto, não são duas faturas, são apenas uma fatura só e agora vamos falar da senha, né? a senha do cartão adicional é a mesma do cartão do titular? não meus queridos, cada um tem a sua senha individual e assim, o limite, qual o limite do cartão adicional? é o mesmo limite do cartão do titular? sim, o limite do cartão do adicional é o mesmo limite do titular? sim, então vamos lá quanto tempo demorou para chegar ao cartão adicional? demorou muito? não meus queridos, chegou na minha casa com 13 dias depois que eu solicitei o cartão adicional com apenas 13 dias, chegou na minha casa e agora que você já sabe um pouquinho do cartão adicional, né? vamos lá abrir para ver como que ele é se ele é igual ao cartão do titular eu vou abrir aqui eu acredito que seja igual, né? mas eu queria tanto que fosse diferente pronto, envelope aberto e aqui está o nome, olha só, gente agora você faz parte da nação laranja internação laranja um cartão adicional sem anuidade que é aceita por aproximação é um cartão também internacional e era da bandeira Mastercard e agora vamos ver a cor do cartão será que ele tem a cor laranjinha igual o cartão do titular? vamos lá ver então, amores, ele é realmente laranjinha igual o cartão do titular o cartão adicional, ou seja, do dependente é igual o cartão do titular da mesma cor e aqui está, meus amores o cartãozinho adicional do Banco Inter chegou na minha casa como eu acabei de falar em apenas 13 dias super, super rápido e eu não paguei nada para fazer a solicitação do cartão é totalmente grátis se você é cliente do Banco Inter e quer pedir o cartão adicional para teu filho, para tua filha para teu cônjuge ou para quem quer que seja é só entrar no aplicativo do Banco Inter e ir na opção cartões e pedir cartões adicionais então, meus amores chegamos até o finalzinho do vídeo espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo se gostou, deixa aquele like e se você ainda não se inscreveu se inscreve para estar aí fazendo parte do nosso canal e também para estar ajudando Dona Calafocinha um beijo fique com Deus até o próximo vídeo tchau